Pode-se dizer que este encontro da praia foi um treino de preparação com vista o grande evento empresarial de negócios na língua portuguesa que irá acontecer a 28 e 29 de setembro em Fortaleza, Brasil. Ali se vai fazer uma abordagem sistematizada de feiras e negócios sobre cinco temas económicos de relevância, tais como turismo, infraestrutura, recursos naturais, agronegócio e inovação tecnológica. Mas o encontro desta feita estava reservado a Cabo Verde para que a classe empresarial e as forças políticas, públicas e privadas conhecessem de perto o projeto da Câmara do Comércio Brasil-Cabo Verde e os conceitos que irão nortear o evento de Fortaleza. Figuras de vários quadrantes sociais, autarcas, empresários, corpos diplomáticos e governos, todos marcaram presença e tiveram a oportunidade de melhor conhecer os projetos empresariais de Brasil e Cabo Verde e a experiência portuguesa nessa matéria. Falando do Conselho da Câmara Portuguesa no Brasil, nada melhor do que ouvir a experiência e a leitura do presidente dessa organização que apontou os caminhos e a visão a serem seguidos nesse mundo empresarial lusófono. Quem observa os últimos momentos políticos e econômicos no âmbito da Cplp percebe um alargamento desse interesse. Mas faltam algumas coisas concretas e que precisam ser priorizadas. Por exemplo, as infraestruturas logísticas. O comércio marítimo entre esses países ainda hoje é deficiente, precisa ser revitalizado. E a ideia nessa discussão é produzirmos nas áreas do turismo, do agronegócio, da infraestrutura, dos recursos naturais e da inovação tecnológica um espaço de diálogo. Os governos têm feito um trabalho importante. Por exemplo, tivemos ontem aqui em Cabo Verde a reunião do Conselho de Ministros. Todos os países estão engajados no aprofundamento das relações e os empresários também têm feito isso. Muitos tiveram direitos a intervenções, mas o ato central da apresentação do projeto teve como figura de cartaz a embaixadora do Brasil em Cabo Verde. Ela que abriu a sessão, sublinhando fundamentalmente os ganhos alcançados através da cooperação Brasil-Cabo Verde. A ministra para os Assuntos Parlamentares, Janífer Almada, fez o encerramento do programa e na ocasião, para além de enaltecer os promotores pela iniciativa no nosso país, salientou a importância e a necessidade de adotar o país do seguinte. Estamos conscientes que cabe-nos a nós a promoção das políticas para criar as condições para adotar o país, se necessário, competitividade, aumentar a produtividade. Mas queremos fazer isso num espírito de consenso e numa junção de forças com todas as forças do país, sobretudo os empresários. A ministra, para além de apontar os ganhos que Cabo Verde já conquistou em matéria empresarial, não deixou contudo de apontar os projetos que o Executivo tem na Forja para fazer face a uma crise internacional que, de acordo com as suas palavras, já chegou ao nosso país. Estamos a aumentar também, a largar a base de proteção social, para que as classes mais vulneráveis não fiquem muito afetadas por essa crise internacional que já está a ter impactos em Cabo Verde. Medidas de forma mais geral têm sido de paz a cabo e outras medidas de forma pontual também que têm sido tomadas. Temos tido ou dado uma especial atenção às ilhas com vocação turística. Já aprovamos e ontem foi publicado o diploma que reduz as custas nos atos de registro e das escrituras em frações autónomas enquadradas em empreendimentos turísticos. Isso tem impacto real na vida das empresas e tem impacto na vida das explorações. Permitimos, criamos as condições para promover o registro em 48 horas de todas as facções autónomas integradas nos atendimentos turísticos. Porquê? Porque o governo entende que o turismo, de facto, alavanca a nossa economia. E acredita que o setor empresarial é o principal aliado do país e, neste caso, do governo, do poder estatal, também do poder local, na promoção dessas políticas. Também o presidente da Câmara do Comércio, o Brasil Cabo Verde, deixou as suas impressões sobre o encontro da praia. Veja bem, a Câmara é uma Câmara muito recente. Ela está com dois meses só que foi apresentada no Brasil e estamos fazendo essa apresentação aqui. Então, para mim, irão dar números concretos para você é uma coisa que nós estamos fazendo realmente um estudo, fazendo um levantamento, para que, em uma oportunidade bem próxima, nós possamos realmente falar, de fato, números concretos. A verdade é a seguinte, é que a cada dia que passa, o Brasil se abre para o comércio cabo-verdiano e, consequentemente, como eu lhe falei, que é uma porta de mão dupla. Tanto para não só trazer do Brasil para cá, mas também levar as coisas que Cabo Verde tem. E, como bem diz a grande cesária Ébora, que o Cabo Verde é um pedacinho do Brasil. E eu me sinto hoje, ando aqui há uns quatro anos e, com certeza, hoje estou lisonjeado de ter sido aclamado como presidente dessa Câmara. E gostaria de dar continuidade a esses dois anos que nós vamos passar como presidente e que, num futuro bem próximo, eu tenho certeza que eu estarei dando explicações e mostrando para vocês como a Câmara está dando resultado. No decurso do programa, houve tempo ainda para seis empresas que labutam no mercado nacional serem homenageados pelo contributo que têm dado a classe empresarial lusófona e cabo-verdiana em particular, designadamente Grupo Hoteleiro Pestana, Motangil, GM Consultoria, TACV e Clínica Jório da Escácia.